Olá meu povo lindo do canal Coupa dos Astros, para quem não me conhece, eu sou Martina Luchacobin, trago o recado aqui da espiritualidade para você, tem só o ascendente Vênus, Júpiter no segundo Virgem, estamos aqui Virgem, gratidão de você estar aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, a leitura é médium única, nem tudo vai servir para você, marque a sua consulta particular, está precisando resolver alguma coisa importante na sua vida, marque a consulta, já estamos lá no meio do ano, então é importante isso, para resolver as questões aí da tua vida. Então aqui, olha uma cartinha aqui, olha aqui Virgem, o que é que eu tenho aqui, para dizer para você, aqui fala sobre fazer uma escolha, uma escolha importante que você tem para fazer, aqui fala para você pedir proteção espiritual antes de você fazer essa escolha, tá? A carta do talismã aqui, mostra que muitos de vocês estão sendo, vamos dizer assim, sofrendo uma interferência aqui com a energia externa, tá? Com o que falam para você, com o que você está ouvindo, pode ser até mentira, né? Mas eu estou vendo aqui uma interferência externa aqui, vamos estar pedindo aqui que o talismã é proteção, proteja para você não fazer essas escolhas erradas aí na tua vida, percebe? Olha quanta gente aqui nesse jardim, e olha aqui você ouvindo, ouvindo, as pessoas falando, falando, então você precisa se proteger do que essas pessoas estão falando, do que falam para você, para que você possa fazer escolhas mais acertadas. Esse é o primeiro recado que nós temos para você. Virgem, você está lembrado da limpeza com a mesa de rádio, a coletiva de São Germão agora é dia 8, não faça agora mesmo a sua inscrição, não deixe para depois, porque as vagas são poucas agora, tá? Então, já já eu vou encerrar as vagas. Mãe e pai, inscreva, quero duas cartas. Mãe e pai, inscreva seus filhos. Olha, vieram três, está precisando realmente de proteção, por isso que quando eu vi aqui esse cenário aqui, pedindo proteção para você, eu falei assim, tenho que falar sobre a mesa coletiva de São Germão, que vai ser dia 8, ela é simbólica, de 57 reais, paga de várias formas, mas muitos de vocês estão precisando de proteção, eu vejo muita inveja, eu vejo as pessoas aqui querendo conduzir tua vida, tá? Aqui fala que você está precisando de se nutrir, tá? Para poder ter uma vida boa. Alguns estão precisando de tomar energia solar, vitamina D3, vitamina B12, tá? Muita vitamina B12 aqui, viu, virgem? Tem virginianos aqui que estão precisando. E aqui, ó, por quê? Porque você é uma luz na escuridão, entende, virgem? Então, as pessoas querem estar próximo de você, querem estar saindo na foto com você, querem dizer que é seu amigo, sua amiga, e até mesmo ter relacionamentos românticos aqui, porque essas pessoas, elas percebem a luz que você tem, só que a luz que você tem, você não pode doar para todo mundo, entende? Senão, subam sua luz toda, sua energia toda. O que eu estou percebendo aqui é isso, que você está rodeado de pessoas, ou tem uma determinada pessoa que ela está sugando você, e ela tem falado coisas para você, que pode lhe induzir, ou lhe conduzir a uma decisão errada. Então, pede realmente, a hora você vê, a carta do Tales Manca da Proteção, realmente está precisando se proteger, tá? Então, depois que acabar o vídeo aqui, vai embaixo no link, faça a sua inscrição, ou marque a sua mesa individual. Individual seria melhor ainda. Porque a gente iria saber o que é que está acontecendo, né? Saber se é obsessor, mas individual a gente vê tudo, se é obsessor, se é magia que fizeram, dá para ver o tempo, quanto tempo tem a magia, né? E por magia de mão própria, se foi magia feito em terreiro. Vamos aqui. Eu vejo um esgotamento aqui para você, tá? Um esgotamento. Tem um ensugando a energia, ou algumas pessoas, ou um grupo sugando a sua energia. Você vai se restabelecer assim. Aqui eu vejo o estabelecimento, aqui tem a carta da temperança, né? Trazendo esse restabelecimento aqui, mas, como eu falei, você precisa buscar a proteção. Olha aqui, olha a carta aqui. Por quê? Tem alguém aqui manipulando você, e você às vezes não está nem percebendo, tá? É que você está sem energia aqui, porque tem alguém manipulando você. E estão aqui também abusando, abusando aqui de algo material que você tem, sabe? Ou estão querendo conduzir a sua vida material em benefício dela própria. Isso é uma vez importante aqui em vez de ficar até o final. Mas espiritualidade aqui, eles não vão conseguir. Fazer que nem a fofa lá da filha de brígida, a raposa, está querendo aqui aprontar, mas não vai conseguir. Ela não é muito lindinha, ela fala que é um fofinho, eu gosto dela. Eu sempre. Então, gente, aqui o que eu estou percebendo é que... Mas você que está esgotado, esgotado aqui, tá? Precisa realmente fazer algo para limpar. Um banho de folha de amora também, importante. Aqui eu vejo que você está precisando começar do zero algo. Bota um ponto, um basta. Tem que começar do zero aqui algo, para você poder avançar aqui. Avançar no seu projeto, avançar onde parou. Né? Para você, ó, tomar a decisão certa. Aqui tem uma decisão que você precisa tomar, e a decisão é certa. Tá? Aqui, ó. Olha aqui. A carta da justiça é o que é certo. Então, aqui você precisa avançar no sentido do que é certo. Né? Então, você precisa aqui fazer uma mudança. Você vai fazer uma mudança. Você vai mudar de comportamento. Você vai buscar fazer as suas orações, suas limpezas aqui. Que vai lhe dar força para você mudar aqui. Tá? E aqui você entra na energia do rei de espada. Vai cortar tudo. Tá? Vai cortar. Pode ter certeza aqui que você corta. Você vai começar os cortes. Os cortes aqui. Tem que começar do zero algo. E aqui está começando os cortes aqui. Tá? Pode ter certeza aqui. Vamos pegar o baralho cigano. Eu quero lembrar para aquelas pessoas que querem fazer o curso do baralho cigano. Se você se inscrever hoje, hoje, por 97, ele é 247. Se você se inscrever hoje por 97, você ganha a inscrição gratuita na mesa de São Germão para o dia 8 agora. Tá? Ainda ganha o curso do baralho da vavó cigana. E o livro de simpatia, as 21 maneiras de reconquistar seu amor. Então, vale muito a pena, porque eu ensino a trabalhar no curso do baralho cigano. Eu não ensino só a ler carta. Eu ensino a trabalhar. Tem canal no YouTube, fazer os atendimentos online. Não é qualquer curso do baralho cigano. Olha aqui. Estou dizendo que tem... Lembrei da moça lá da filha de Brígida. É porque eu não lembro o nome dela. Aqui. A raposa. Olha a raposa aqui. Tem uma raposa aí na tua vida, tá? Tem alguém aí que está tentando conduzir as coisas do jeito... Olha aqui, olha o falatório aqui. Fica falando aí, ó. Pra ver se aquilo incute na tua cabeça, incute na tua vida. Olha você aqui. Independentemente do teu gênero. Olha você aqui. Então, mas ela está com esperteza aí. Só que você vai mudar a zorra toda. Você não vai deixar... Essa raposa conduzir. Porque você já está prestando atenção aqui na condução aqui dessa raposa. E essa raposa aqui, ó. Tá vendo que é uma questão financeira, gente? Essa raposa aqui, ela pode estar passando por um problema financeiro sério, grave. E ela vai querer conduzir alguma coisa aqui. Conduzir aqui alguma coisa aqui no sentido de você fazer ou deixar de fazer. Só que você vai brecar, tá? Olha aqui a falsidade dela. Olha a falsidade dela aqui. Tá? Ela não está deixando claro que ela quer. Né? Olha aqui, não está deixando claro mesmo. Então, você vê aqui que realmente tem coisas aqui que você não está enxergando. E aqui essa pessoa falsa está querendo aplicar aqui sobre você, né? Mas ele diga, não vai conseguir não. Não vai aqui. Veja aqui você dando um corte, um coração... Sabe quando a gente faz as coisas assim com o coração apertado? Mas você vai fazer, você vai cortar, tá? Olha aqui, ó. Realmente você vai cortar aqui. Porque é uma situação injusta. É uma situação realmente muito injusta. E você realmente vai cortar. Vou pegar aqui. Mais um conselho aqui da espiritualidade. E seu eixo do ouro. Vocês já se inscreveram? Gente, eu fico insistindo na inscrição. Não é nem porque assim, ah, a Martina quer ganhar. Não, gente. Você não sabe o benefício que vocês fazem pra vocês. Entendeu? Eu ganho nas oferendas individuais. Eu ganho nas mesas radiônicas individuais. Quando eu faço coletiva, é pra você poder participar. Entende? Porque eu boto um valor bem, bem abaixo. Valores simbólicos, tá? E vocês sabem. Quem... Caso aqui eixo come, ninguém passa fome, né? Ninguém passa necessidade. Não tem problemas financeiros. Então, se você quer... Melhorar sua vida financeira... Seu eixo do ouro é o melhor que tem. Eu eixo da linha do Oxum. Não manda, tá? Então, você sai desse vídeo e já garante sua vaga. Porque as vagas realmente são limitadas. Eu tenho que pegar o nome de cada pessoa e botar na oferta. Então, eu não posso abrir tanto. Mais uma. Então, vamos aqui. 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 Olha, a espiritualidade fala assim. Olha, agora você vai deixar de ver necessidades alheias dos outros. Você vai cuidar agora das suas necessidades. Pense mais com a razão. Não pense muito com a... Com a... Com as emoções, tá? Não pense mesmo com as suas emoções. Se proteja, tá? Tenha foco, força, proteção aqui. Alguns de vocês aqui, como eu falei, estão precisando de tomar vitaminas. Porque você foi sugado. Sugado ao máximo aí, tá? Tome luz solar. Tome vitamina D3. E também vitamina B12. Aqui. Muitos de vocês estão sem energia aqui. E aqui tem... A espiritualidade tá cuidando de vocês, viu? A mente tá cuidando de vocês aqui. Ou vai cuidar de vocês aqui. Porque você está num momento da sua vida em que se você não usa a sua razão, se você vai só pela emoção aqui, você vai se estratar. Tá? Então, tem que ser... Virgem tem que ser virgem agora, neste momento. Tá? Usar tal razão aqui. Ok? Então, é isso, gente. Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.